O último episódio foi o dia do Fico, né? O Berg não foi para o Real Madrid, não foi para a Juventus e continua aqui liderando o nosso elenco, beleza? A janela de transferências fechou e agora a gente tem um time titular e um reserva. E agora o bagulho para a gente é focar na Premier League e também principalmente nas Copas aqui, que são as competições que a gente tem mais chance de vencer, beleza? E aí, amigos do Bitfoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Hoje, sendo bem direto, as transferências ficam um pouco de lado, né? Elas têm sido foco nos últimos 3, 4 episódios. Para a gente focar agora nas partidas, né? E o time não vem jogando aquela maravilha, está tentando se encontrar, né? McBurnie ou Armstrong, a gente está nessa dúvida. Porém, uma coisa que eu fiz aqui é assim, ó, o nosso elenco, cara, ele está cheio de jogador, está muito inchado. E tem os camaradas que nem no time reserva ficam, tipo o Jagiel, o Kawabiola, o Billy Sharp e tal. Então eu criei uma terceira escalação e quase dá para montar um time inteiro de malucos que nunca jogam. Então, está aí na tela, vocês estão vendo, né? Então, durante a temporada, obviamente, não vou poder utilizar todo mundo, né, cara? E vou ter que escolher alguns jogadores para evoluir. O que veio da base vai ser o Harrington, vai ser o que eu vou dar mais oportunidades, eu acho. E de vez em quando, esse zagueiro Riley, né? Também tinha o lateral esquerdo, a Biola, que se ele quiser jogar, eu vou ter que transformar ele em ala pela esquerda. Aliás, já vou fazer isso agora mesmo, né, cara? Porque como eu falei para vocês anteriormente, eu assisti um pequeno documentáriozinho lá sobre o Sheffield, né? E o técnico lá diz que esse bagulho de jogar com três zagueiros já faz parte, tipo, da identidade do clube nesse momento, sacou? A Biola, duas semaninhas, já vira ala pela esquerda. E é o seguinte, mano, para esse jogo contra o Arsenal, o Grealish está um pouco cansado, né? E deixa eu ver, o Armstrong também está, né? Ele está mais cansado que o Grealish. Cara, está não tanta diferença assim, né? Mas o que eu estava pensando, né, é fazer uma coisa que possa surpreender o Arsenal, que seria mais ou menos o que, galera? Olha só, entra dois atacantes, um para cada lado. E entra um terceiro cara com um atacante aqui no meio, não é segundo atacante não, com um atacante mesmo. Vai mais para frente. Aê, meu filho, beleza. Esse terceiro cara vai ser o McBurnie. Fazendo o que, meus manos? Um falso 9 caindo para o meio campo para dar assistência. Como ele tem feito tão bem, naturalmente, beleza? Enquanto o Armstrong e o Brewster, os dois correm mais para a ponta e chegam por trás. Ou seja, o McBurnie cai para fazer o trabalho de meia, praticamente. Abre espaço, os dois correm na velocidade e assim a gente ganha do Arsenal no contra-ataque. O problema é que fica um espaço, um gap gigante entre o meio campo e o ataque aqui. Mas não tem problema, acho que vai dar certo, tranquilo. Então a gente vai para o jogo aí de Ramsden, O'Connell, Smalling e Justinho. Bergflek, Cornet e Moses. Lá na frente, McBrill Strong. Beleza, que é o trio de ataque agora para cima do Arsenal. O Arsenal tem esse time aí, né, rapaziada? Com o Belote lá na frente, Muniain de capitão. E é isso aí, estamos no Ultimate no Emirates, Simba. Olha o Emirates, onde a gente faz a festa sempre, né, cara? Onde a gente dança, roda, rola, brinca e se diverte. Olha o Arsenal chegando aí. É um time que, sinceramente, cara, dos grandes ali da Inglaterra, né? Está um dos mais fracos aqui no game. Olha, meu Deus, o Osvaldo está muito bugado, mano. O que é isso? Quem está puxando ali a motivação foi o Rams agora, né? Tá, pera, eu pulei a escalação do Arsenal? Acho que eu pulei e nem percebi. Aquela antes da partida é a previsão, né? Mas acho que a previsão foi acertada. É o mesmo time, se não me engano aí, cara. Então isso aqui é Copa da Liga, rapaziada. Quem perder está fora, simbora. Olha o Cornet, já mete lá, Berg. Mete, pode meter. Dá ele que o Armstrong... Mano, esse bicho é muito rápido, velho. Ele é muito rápido. Armstrong chegou. Meu Deus, por que eu fui fazer isso, velho? Eu não faço a menor ideia. Mas com poucos minutos de jogo, já deu certo a estratégia por aqui. Chega o McBurn e pedala. Vai de canotaço, Lennon. McBurn dominou, segurou. Vem com o Berg. Vem que o pai joga ali. Meteu no Moses. Aqui no meio tem o Brewster. Estava um pouquinho marcado. Achou. O Armstrong, vamos, meu filho, cara. Estava com a cabeça no mundo da lua. Para demorar tanto para chutar assim, velho. McBurn, vai. Vamos, Armstrong. Passa aqui, velho. É para você, Armstrong. Por cima até, ó. Você é baixinho, mas você é rápido. Chegou, matou no peito. Que golasso que ele vai fazer? Boa! Do Sheffield United! A Armstrong passou como um foguete ali, meu irmão. Dessa vez, ele soube muito bem explorar a ida dele para o espaço que tinha por trás da zaga do Arsenal, o McBurn fez o que eu pedi para fazer. Caiu pelo meio, mandou assistência. Armstrong faz o terceiro gol dele com a gente já, velho. Caraca. Segundo tempo rolando, rapaziada. Não mudei nada porque time que está mexendo não se ganha, né? O famoso ditado. Vem os caras, mano. Bolão Rams. Eu não estou entendendo que algumas bolas tu não está segurando, velho. Na moral, vem na sua mãozinha por ali. Chega o Xhaka por aqui, perdeu. Boa! Sai justo. Sai, cara. Grande roubada. O Moses esqueceu da bola. Foi só no cara. Mas deu certo. Acelera, meu filho. Vamos, Moses, lá. Não, mano do céu. Que tancice do caramba. É óbvio que não era isso que eu queria fazer, né? Eu vi o Brewster entrando livre lá na frente. Queria tocar para ele. Mas o cara mandou no meio da área na mão do goleiro. Não entendi nada. Vem o Moses por aqui. Achou o Berg. O Berg achou o McBurn. Pegou o Lennon. Rapaziada, o Armstrong fez um grande jogo. Acho que ele vai ser o craque da partida, sinceramente. Mas eu vou meter lá na frente o Coman. Beleza? De atacante. Exatamente. Na real se pá, que eu meto ele mais para a ponta. Só para ele ficar na posição ali que ele joga, na ponta direita, tranquilamente. Sem aquele sinal de exclamação. Vou ter que meter o Bachan no lugar do Smalling, que morreu. Beleza? E o Franks entra no lugar do Fleck. E rapaz, vai acabar, hein? Vai acabar. Bola dominada. Franks com tranquilidade. Mete a baga para frente. Juiz apitou, né? Final de jogo. Sheffield elimina o poderoso Arsenal na casa dos caras, velho. Para mostrar que esse é um título que a gente pode ganhar. Olha o número de finalizações do Arsenal. Pois é. Não deu outra, velho. O Astronauta, o melhor do jogo, com o golaço que ele marcou, beleza? Vocês acham que podem vencer a Copa da Liga? Meu irmão, a gente pode tudo, beleza? Olha o Armstrong aí, velho. Nessa foto nem parece que ele está num lugar que tem gravidade, né? E nosso próximo adversário aqui na Copa da Liga, rapaz, e será o Leicester, beleza? A gente deu um pouco de azar. Dois sorteios consecutivos. Poderíamos ter pegado times mais fracos aí. Agora a gente volta às nossas atenções para a Premier League de novo, beleza? Jogo contra o Everton, rapaziada. Que tem aquele jogador que a gente vendeu para eles, que é o Bogle, beleza? E o para a gente, né? Do nosso lado, o Grealish está de volta. Certamente vai jogar. Só que eu vou ter que tirar alguém aqui. O O'Connell está muito mortão, velho. Acho que eu vou meter o Bachan no lugar do O'Connell aqui. E aqui no meio eu vou tirar o Capitão Fleck. E vou meter o Bard, que eu estou querendo testar o cara o jogo inteiro, assim, desde o começo para ver qual é a dele, beleza? Então a gente vai para esse jogo aí de Ramsdale, Smalling, Bachan e Justo. Berg, Bard e Jack. Grealish, né? Cornet com o Moses e o McBrillster lá na frente, tranquilo. O Armstrong ficou de fora dessa vez. Tempo ultimate lá na Bromallands, embora... Olha, cara. Está dizendo que a projeção de gols dele é 37 e que o recorde é 32. Cara, é um detalhe muito legal que eles botaram, velho. Ele não vai bater o recorde porque em algum momento eu vou parar de fazer gol com ele, mas, sinceramente, ficou bem interessante aquela informação ali. Mano, eu pulei a escalação mais uma vez, né? Mas é muito importante que eu acho que eles estão jogando com dois atacantes. Ah, eles estão com o Iac e o Williams na ponta direita. Beleza. Rames, Rodrigues, canhota nervosa ali no meio. Ok, ok. Bola rolando. Eles também têm um mata na zaga, né? Enquanto a gente tem um matondo que está no banco. Olha o Grealish. Acha o Brewster. Entra o cordeiro. Para finalizar cruzado. Voltou. Quem é que pega de primeira? Ninguém. McBurnie fez o pivô metendo o Bard. O Bard chega por aqui. Metendo o Grealish. Passa o McBurnie. Demorou um pouquinho, hein? Recebeu para fazer. Meu filho! O gol do Sheffield United! McBurnie voltou a aparecer, rapaz. O Barbaruiva tinha parado um pouco de chamar a atenção, de brilhar tanto, mas deu uma assistência muito cabulosa no último jogo. Agora recebe o passe do Grealish, que ficou enrolando, enrolando, esperando a passagem do McFire, velho. Ele passou, fuzilou. Acho que é o primeiro gol do cara na temporada. Primeiro gol, mano. Vamos, Berg. No Moos. Moos. Corre e vai, velho. Corre e vai. Devolveu, devolveu, devolveu. Boa. Calmou. McBurnie aqui no meio para o Brewster. Chegou girando lindamente. Monte Brewster só errou na hora do passe, mas a jogada foi sensacionalíssima, velho. Ih, rapaz. Tem alguém muito livre no meio da área. Não deixa cruzar, não. Williams chegou. Perdeu para o Smolin. Valeu. Vou falar em Smolin, rapaz. Ele cansou demais, tá ligado? Ih, não deixei nem o zagueiro no banco. Olha o gênio aí. Vou ter que fazer aquela famosa recuada do Berg para a zaga. Metir o Vrancic ali no meio. O Cornet cansou. Dá lugar ao Matondo. E hoje quem vai sair lá na frente é o Brewster, né? Para entrar o Armstrong. Matondo. Toca e vai, velho. Toca e vai, Matondo. Olha o Gray, ele esperando você passar, vai. Demorou, mano. Por que ele parou que eu não entendi? Eu botei as setinhas para o cara continuar correndo, velho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pega para capar. Não tem problema ser expulso, não, velho. Falta dois a Helberg, né? Novas. Se não for expulso, é um milagre. Só se o árbitro for muito banana... É, expulsou. Expulsou, tudo bem. Percebam que ele salvou o time, né? No último lance ali, praticamente. Aí, jovens, o que eu fiz? Eu meti o... O Moses na zaga. Né? Que ele tem uma altura ok. 1,77. Né? Aí meti o Graylich na ponta direita. E estamos jogando agora... Sem meia. Tranquilo? Ah, faça isso não, velho. Faça isso não, mano. Não, 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 Baixão. Não viaja, Baixão. Nossa, Dali Rams. Baixou o louco no Baixão. Ele quase entregou o Passauquita, mas o Rams salvou. Vem. Último lance de jogo. Williams. Rams neles. Os caras estão pedindo para tomar o gol de empate. E o juiz só vai acabar quando o Everton empatar, né? Pelo jeito. Né? Subiu a plaquinha. Até empatar. Williams. Cruzamento. Quem é que tira? Abraham. Mano, final de jogo. Acabou. 1x0 goleada. Sheffield United vence o Everton. Soma mais 3 pontos na Premier League. Graças a um grande gol do Barbaruiva McFire. Nota 7,5 foi o craque da partida aí. Né? Muito bem, rapaz. Então, com essa vitória, caras, ficamos ali em quinto lugar com 14 pontos. Mano, a gente tá 1 ponto do vice-líder, né? A gente tá muito bem, obrigado. De forma bem aleatória aqui, mas tô mandando esse goleirão. Nosso terceiro goleiro aqui por empréstimo lá no Suense, beleza? Com a opção de compra aqui, né? O Eastwood. E a base, galera, é o seguinte. Não é uma série que eu vou investir massivamente na base, como a gente faz lá nas minicarreiras, beleza? Então, eu acho que eu já vou fechar a base no sentido de que não vai vir mais ninguém além desses quatro caras, porque a gente já tem um monte de malucos lá no time que eu não vou ter tempo de evoluir, né? Vou tentar focar em um ou dois só. E aqui também não tem ninguém que vai ser tipo monstro, monstro. Talvez esse Evans aqui possa dar bom, né? Ele tem um potencialzinho da hora. Mas fora isso, a base não vai ser um grande foco, tranquilo? Aqui parece que o desenvolvimento do O'Connell foi concluído, mas ele diz aqui que se manter o cara ali ainda continua subindo atributos, não, velho? Se bem que, ó, marcador e só subiria a aceleração na previsão do bagulho ali. Então, se eu botar... Cara, acho que eu me teria como equilibrado agora mesmo, porque daí sobe vários atributos, né? Pelo menos na previsão do jogo, cara. Mano, nosso próximo adversário não joga com pontas, né? Ele joga com meias abertos. Um atacante e um meia. Então, um atacante e um meia seriam dois jogadores pra ser cobertos por esses cinco aqui, né, cara? Pelos três zagueiros e pelos dois volantes. Talvez seja um pouco demais, mano. Cara, talvez sim. Então, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou tentar focar o jogo mais pelo meia. Ih, vai dar ruim isso aqui, né, mano? Ou vai dar ruim ou vai ser brilhante. O que vocês acham? Mas, basicamente, eu trouxe os meias abertos pra trás, né? Tanto o Mouzes quanto o Cornet pra fecharem quase como se eles fossem laterais, mas continuam como alas, beleza? Os meio campistas ficam aqui com a mesma estrutura de antes. Só que daí eu faço aqueles três atacantes, igual funcionou no jogo contra... Foi contra o Arsenal, né, mano? Com o McBurn caindo mais pra trás. E o Armstrong e o Brewster mais espetadão. Acho que foi. Tranquilidade, mano. Só que é o seguinte, né? O Berg, obviamente, está suspenso. O Matondo lesionou eu não tinha nem visto, velho. O que aconteceu com o Matondinho? Mas, enfim, eu vou confiar no O'Connell e no Justo, que são os zagueiros mais rápidos aqui. Tranquilo pra começarem jogando. Aí, Mouzes e o Cornet meio em campo, vou ter flag com o Vrancs. Confiando no cara aqui pra entrar no lugar do Berg. E ele que tem apenas 18 anos, né, mano? O Grealish na frente com o Mack Brilstrong. Tranquilo? Vamos lá, então. No Ultimate fora de casa contra o United. Que o buraco é mais embaixo em relação ao Arsenal, né? O elenco dos caras é melhor e tal. Aliás, o estádio deles é lindíssimo também. Não sei se isso tem alguma relevância. Pro jogo, provavelmente não. Mas é um fato a ser comentado. E o elenco dos caras está aí. Enquanto eu peço pra vocês deixarem o likezão no vídeo. Que ajuda muito a divulgar o vídeo, a série e o canal pra mais gente. Você é basicamente uma forma de mostrar seu apoio aí. Mostrar que você curte os vídeos, beleza? Tem vídeo todos os dias aqui, mano. Então, se você não for inscrito, clica no botão vermelho. Embaixo do vídeo você se inscreve no canal. Entra pra nossa comunidade. Acompanha essa série e outras com vídeos diários. Beleza, mano? Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá acompanhar a escalação do United. Esse cara vem com o Henderson no gol. É, ex-jogador do Sheffield, né? Aliás, o restante vocês viram ali. McTominay, Van de Bicke, o Flech Magricelo, Thaliska, o Ray Charlson e o Rashford, beleza? Esse é o time dos caras. Você tem o Koulibalan, esse na zaga. Que é sempre um zagueiro meio chato aqui no FIFA. Tranquilo, mas a bola está rolando. Olha o Flech, busca o Cornei. Deixa ele sair não, filho. Busca alguém aqui no meio. É o McBurn. Tem que ser mais centralizado pra ele armar as jogadas. Cara, Flech. Busca por aqui o Frank. Time do United marca bem certinho. Conseguimos sair da marcação. Chegou bonito. Linda jogada. Tirou o cara no último momento ali, velho. Aliás, o Koulibaly é fichinha perto do Vambi Saka. O Vambi Saka é um verdadeiro demônio na terra. De tão bem que ele marca, cara, aqui no FIFA. É louco, tá ligado? Mas, enfim. Detalhe que não é só no FIFA, né? Na vida real também. Vale a pena destacar isso tudo aí. Beleza? Armstrong chegou, meteu. É pro Moses. Entrou na área. Cruza. Demorou um pouquinho. Bola no travessão. Fica por ali. Tira a zaga. Não creio, velho. Deu ruim. Deu ruim. Vamos justo. São justos. Faça justiça. Justiça. Isso não é justiça, cara. Isso é a mais profunda forma de injustiça. Quem era pra sair nos contra-ataques e fazer gol era a gente. Mas a gente tá pressionando e o United, eles saíram no contra e eles meteram o gol com o Daniel James, o famoso flash esquelético e o United 1x0. Então, jovens, vamos fazer a seguinte gambiarra pro segundo tempo, galera. Ai, meu Deus. Vamos lá, que delícia uma formaçãozinha torta, né? O Fleck vai cair de MCE mais pela esquerda aqui assim, né? Dá pra voltar mais um pouquinho? Não. Aqui é o limite pra ele ficar de MCE. Pra ver se ele consegue cobrir um pouquinho a lateral esquerda, tranquilo? Enquanto o Cornet vai dar lugar ao Benrama, que vai entrar lá pra ter mais liberdade na ponta. Tentar cair ali e desequilibrar, porque fica nas laterais e chega por trás, exatamente. Tá muito difícil entrar na defesa dos caras. Os caras tão muito fechadinhos, véi. Só que daí é o seguinte, né? Tava driblando com o Benrama, já vi o Fleck passando igual o louco. Não, Fleck. Daí tu tem que ficar na defesa, né? Tu tem que ficar ali como se fosse com o lateral esquerdo, praticamente. Vamos e saca. O Dimônio. Chegou, meteu novamente no cara. O bom é que ele tá no ataque, né? Se a gente pega o Van Bissaka fora da sua posição, a gente pode atacar lá na lateral direita do United. Mas se ele tá lá, é difícil, véi. Vem o cara, meteu. United enrola pra caraca. Richarlison com ela aqui na frente. Justinho tirou. Já mete lá. Vai. Brewster, corre, meu filho. Corre mais do que tudo. Pro outro lado, cara. Meu Deus, Brewster. Eu mandei ele correr pra fora do campo e ele foi. Não tem uma inteligênciazinha de tipo, ah, não. A seta foi pro lado errado. Tenta pelo menos manter o cara no campo. Não, ele vai correndo até a torcida, tá ligado? Justo. No Frank. Meteu no Grealish. Por aqui. Passa. 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 Beirama. Por cima. Ela não chega. Tava lá o Van Bissaka com desgrama. Chegou o Grealish. Por aqui no Brewster. Pedalou. Chama o Frank. Bola no McBurnie. Ele tenta também pedalar um pouquinho. Chama lá. Chama lá. Roda essa bola. Pro Brewster. Entrou na área. Vai fazer. Botou na trave. Segunda na trave no jogo. Já passaram. Nossa. Que jogada dos caras, velho. Daniel James por debaixo das pernas do Rams, cara. Inacreditável, hein. Pô, tava tudo meio que em riba, velho. Olha só. Olha o passe do maluco. Que que foi isso, cara? Pô, o brother mandou uma assistência nível Karate ali. Eu não sei o que fazer. Bom, voltei o lateral esquerdo ali, né. Porque a gente tá levando um baile do Daniel James. Bem onde eu deixei um buraco. Arrisquei e deu ruim. Botei o comando no lugar do Brewster lá e só, beleza? Não, na real eu mudei de ideia. O Brewster fica em campo. Quem entra é o Bard no lugar do Frank, acho, né. E vamos aqui de pressão constante. Tentar fazer um milagre no final do jogo. Olha o Rams doidão lá na área, velho. Se sair gol do Rams, né. Essa derrota fica boa até. Fica bem positiva. Fica uma bela derrota. Vamos aqui, ó. Mete lá no Rams e vê o que dá. Rams, capricha. Manda uma bike, velho. Manda uma bike. Vamos, Rams. Batou no peito, filho. Não é assim que você faz no cruzamento, mano. Pera aí, né. Beirama. Tentou cruzar. Acabou o jogo porcaria do caramba, velho. Mas tudo bem, né. Perder na casa do United pro Sheffield é uma coisa, infelizmente, ainda normal. No futuro isso vai mudar. Renan tá ali com o seu amigo Oswaldo Bugado. Cara, foi um jogo muito lamentável. Eu falei que a gente tinha metido duas bolas na trave. Mas na real que foi só uma, né. A outra foi no jogo do Everton. Foi não, velho. Se liga. McBurnie. É o Brewster, cara. É dois... Um espacinho. Ele já tá ficando com sede de gol, né. Se der uma chance pro cara chutar. Só que essa gente deu um pouquinho de azar. Cada time chutou duas vezes pro gol, mano. Que jogo horroroso, velho. O nosso melhor jogador foi o Justo. E o deles, obviamente, o Daniel James. Esses são os indicados a melhor jogador do setembro na Premier League. Lamentavelmente, ninguém do Sheffield. E nós caímos para sexto lugar na competição. Tranquilo? Bagulho é tentar classificar pra Champions. Mirar naquele quarto lugar. Tamar um ponto de distância. Por enquanto, tá razoavelmente ok. E jovens cidadãos, o Abiola já pode virar ala esquerdo, beleza? Então toma, virou. O overall dele não mudou nada. Mas ele vai ser um ala ofensivo. Porque ele tem muita velocidade. 80 de ritmo pra um cara de 62 de overall. É brabo. O melhor jogador acabou sendo o Havertz. Beleza, ele tá com quanto de overall? 87. Que brabo, né. 128 milhões, velho. E por hoje é isso, rapaziada. McBurnie voltou a aparecer no episódio, né. Eliminamos o Arsenal. Ele deu assistência, fez gol. Então estou contente, né. Mas ainda estamos achando aí a melhor forma de jogar. Tranquilo? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei na saideira. Tamo junto. Grande abraço. Falou!